Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sejam bem-vindos do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo do Lefone Mix 2 vs o Umi Digi Crystal, então bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Lefone Mix 2 e do lado direito nós temos o Umi Digi Crystal, ambos rodando o Android na sua versão 7.0. A tela do Lefone Mix 2 possui 5.7 polegadas de resolução 1440x720, usando a tecnologia IPS e a proteção Gula Glass 4, o PPI é 282. Já a do Umi Digi Crystal possui uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1920x1080, usando a tecnologia IPS e a proteção Gula Glass 4, o PPI é 401. Na parte de processador, o Lefone Mix 2 usa o MT6737H de 4 núcleos, sendo 4 de 1.3 GHz e a GPU Amali T720. Já a Umi Digi Crystal usa o MT6750T, fabricado pela MediaTek, de 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz e 4 de 1.0, a GPU é Amali T860. A câmera traseira do Lefone Mix 2 é fabricada pela Sony e a frontal pela Ulefone. A traseira possui 13MP com uma auxiliar de 5 e a frontal 5MP com uma interpolação para 8. Vale lembrar que a traseira dele grave em 1080p e ele possui flash tanto na câmera frontal quanto na câmera traseira. Já a Umi Digi Crystal possui uma traseira fabricada pela Samsung e a frontal pela Umi Digi. A traseira possui 13MP com uma auxiliar de 5 e a frontal 5MP. Vale lembrar que somente a traseira possui flash e ela grave em 1080p a 30fps. O Lefone Mix 2 possui 2GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 640MHz. Sua memória interna é 16GB expansível até 256. Já a Umi Digi Crystal possui 4GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 833MHz. Sua memória interna é 64GB expansível até 256. O Lefone Mix 2 é dual chip, possui Bluetooth 4.1, Wi-Fi, BGN em 2.4GHz, GPS a GPS, 4G que funciona no Brasil e a entrada é micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Já a Umi Digi Crystal possui esquema da Baia Hibra, 2 chips, 1 chip e 1 cartão de memória, Bluetooth 4.0, Wi-Fi a BGN em 2.4GHz, GPS a GPS e GLONS, 4G que funciona no Brasil e a entrada é Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, eles possuem biométrico, proximidade, giroscópio, acerômetro e a bússola. No caso do Lefone Mix 2, ele possui sensor de luz. A bateria do Lefone Mix 2 possui 3.300MHz, fabricada pela própria Ulefone com uma entrada de energia de 5V 1A, não possui quick charge e a bateria é removível. Já a Umi Digi Crystal possui 3.000MHz, fabricada pela própria Umi Digi com uma entrada de energia de 5V 1A, não possui quick charge e a bateria não é removível. Na parte de design, botões virtuais para os dois, corpo em metal e plástico para o Lefone Mix 2 e metal e vidro para o Umi Digi Crystal. Alto fonte na parte de baixo nos dois, disponível nas cores preto para o Umi Digi Crystal e azul e preto para o Lefone Mix 2. 177g para o Lefone e 180 para o Umi Digi. Chegamos então, preço e custo benefício de cada celular vai lembrar que essa nota de custo benefício é obtida a partir da pontuação do AnTuTu dividida pelo valor do aparelho. A começar pelo Lefone Mix 2 que está sendo encontrado por R$ 360,00 nos links da descrição e do primeiro comentário do vídeo, com uma nota de custo benefício de R$ 60,66. Já a Umi Digi Crystal está sendo encontrada por R$ 450,00 com uma nota de custo benefício de R$ 86,66. Chegamos então na parte final que define quem ganhou e quem perdeu. O Umi Digi Crystal ganhou no quesito tela porque ele possui maior resolução e maior PPI do que o Lefone Mix 2. Ganhou também no quesito processador porque ele possui um quad-core de 4 núcleos de 1.5 e 4 de 1.0, enquanto o Lefone Mix 2 possui um processador de 4 núcleos de 1.3 GHz. No quesito tela, o Lefone Mix 2 ganhou, mas não por ter as câmeras superiores, porque as câmeras deles estão bastante pareadas, mas o Lefone Mix 2 ganhou porque ele possui flash atrás e na frente, o que é bem interessante. Memória RAM e memória interna, o Umi Digi Crystal levou porque o Lefone Mix 2 possui apenas 2 GB, enquanto o Umi Digi 4. Além, claro, da memória interna do Umi Digi Crystal, que são 64 GB contra os 16 GB do Lefone Mix 2. No quesito conectividade, o Umi Digi Crystal ganhou porque ele tem as conexões um pouco superiores à do Umi Digi Crystal, como por exemplo, seu Wi-Fi, que tem uma classe maior que ele, e também seu sistema de posicionamento com GLONASS, que o Umi Digi Crystal não possui. A bateria, o Lefone Mix 2 ganhou porque possui um pouco, 10% a mais do que o Umi Digi Crystal. Mas, no custo-benefício, o Lefone Mix 2 acabou perdendo, segundo o AnTuTu, e ficou com a nota de 66 contra a nota de 86 do Umi Digi Crystal. Levando em conta todos os pontos citados, a pontuação ficou 2 pontos positivos para o Lefone Mix 2 contra 5 positivos do Umi Digi Crystal. Mas, e se é você que decide, quem você compraria, o Lefone Mix 2 ou o Umi Digi Crystal? Responde aqui no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dos dois vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário do vídeo. Então, foi isso. Se você curtiu a comparação do Lefone Mix 2 vs Umi Digi Crystal, deixe aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook, onde eu dou cupom de desconto e também tiro dúvidas sobre os celulares. O link está aqui na descrição. Mas, então, foi isso. Valeu, falou e até a próxima.